E aí galera, sejam bem-vindos ao canal aí, mais uma vez Já deixa aquele like monstro aí no vídeo Olha aí, nova Fazer E aí, top? Eu achei linda, velho Fazer 250 ABS já O preço aí da menina 16.890 Continuou o mesmo motor 250 21 cavalos, pílula 3 de torque A gasolina é 21,5 No álcool Então, o motorzinho é o mesmo 5 marchas ainda Ela é flex Mas olha aí Tem um painelzinho já novo Seguidão aqui ficou parecendo dessas Motos mais novas naked Ficou linda a moto Motorzinho todo preto Fica show também Escapamento pequenininho Deve de traseiro quanto boa Isso Vou inserir aí com detalhes Protetor de corrente aqui, ó Com paralamazinho Ficou show também Coisa que a Fazer sempre veio Desde antigamente Que ela tem Olha aí Achei linda a moto Bluey Flex Esse Bluey é uma referência Uma tendência da Yamaha Desde antigamente Tem toda uma história aí Depois vocês pesquisem Não vou falar nada nesse vídeo não Porque o assunto é grande Mas depois pesquisem isso O caixão de tecnologia da Yamaha Motinha show, galera Linda, linda, linda E é fosca Vocês conhecerem com detalhes Muito bonita a moto Ela não parece ser uma 250 não Tá com aquele estilozinho de Naked, né De MT-03 Assim, aquela Grandona ICB500 Puxou a moto Ela tinha linda demais E essa cor simplesmente eu achei Linda, linda, linda Banco de partido Puxou, ó Achei massa aqui também Designzinho Linda, linda